Tem um livro que eu estava citando aqui um pouco antes da live para vocês, que é o Homo Deus, do Yuval Harari. Eu gosto muito desse livro, e o Harari ele fala uma coisa assim, que seres humanos são algoritmos bioquímicos. E por serem algoritmos bioquímicos, nós vivemos sobre padrões. A gente entende padrões. Eu cheguei aqui no estúdio e eu sei que isso aqui é um microfone, porque eu sei o padrão do microfone, eu sei que isso aqui é um cabo, porque tem padrão, eu sei que isso aqui é um copo. A máquina também. Só que ela faz isso muito mais rápido do que a gente. Então qual é a nossa diferença da máquina para um ser humano? Aí começa a ficar louco, né? Então, pô, a gente enxerga padrão, a máquina também enxerga padrão. Aí você fala assim, ah, mas o ser humano tem criatividade. Mas o que é criatividade se não é a organização de padrões e juntar eles em outros? ChatGPT também é criativo, né? Também entende isso. Então, AI são redes neurais que vão juntando termos e palavras um com os outros para conseguir criar novos termos com base naquilo que já existe. Seres humanos criam com base naquilo que não existe. Daqui a um tempo, vão ter inteligências artificiais que vão criar com base naquilo que não existe ainda. Tem um teste que, nesse livro que o Harari fala, que eles já fizeram testes de criação de músicas e músicas que ficaram melhores que as músicas de Mozart. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela sabe tudo. Ela sabe todas as sinfonias de Mozart, de Beethoven, de Chopin, de todo mundo, com Anitta. E sabe o que vai dar. Ah, pô, isso aqui dá, isso aqui é um padrão que o ser humano gosta de ouvir e tal, né? Esse agudo, esse não sei o quê, pá, junta e faz uma música. Cria uma coisa nova. Você entrar agora no seu ChatGPT e você pedir para ele criar uma coleção de camisetas, com base nisso aqui, ele vai fazer. Hoje eu crio o roteiro de YouTube, como eu falei para vocês ali, já escrevi livro pelo ChatGPT. Você já está dentro então, já está usando. Já, todo dia. Eu estou usando também. É bem, eu uso direto. Mas sabe uma coisa, eu estava falando para... O que você faz? Conta para nós aí, Felipe. O que você faz? Ah, mas as minhas redes sociais mesmo, né? Eu coloco lá, de repente, algumas ideias e solto lá e ele faz. E eu falo, mano, é isso mesmo. Eu estava pensando igualzinho, eu pensei e tchau. Às vezes eu mudo. É dificilmente eu mudo, né? Mas que legal. Vou dar uma dica para quem está usando. Que é usar... Se liguem aí, galera. Que é usar o ChatGPT de forma correta. Não adianta você escrever, tipo, faça isso, faça aquilo. Ele funciona, mas ele não funciona da melhor forma. Não sei se você já reparou que lá tem os chats. Sim, sim, sim. Cada chat é como se fosse uma pessoa diferente ali. Então, ela vai pensar de maneiras diferentes. Então, você tem que treinar o seu chat. Eu separo minhas abas em YouTube, Instagram, cálculos matemáticos, eu coloco assim, finanças. Várias áreas. E aí eu vou conversando com cada chat. Isso ajuda também. Mas é legal, às vezes, você misturar um com o outro. Que ele também te dá novas ideias de você criar. Então, o importante do chat é você ser o mais claro possível para ele. E usar os termos certos. Tem termos que ele não sabe ainda. Ele está aprendendo. Tem coisa que é legal de você chegar e falar para ele assim, ó. Você pega, por exemplo, você quer criar uma página, por exemplo. Você quer algum padrão. Pega a URL da página, coloca ali e fala, eu quero que você crie uma página com base nessa aqui. Aí você ensina ele. Então, é legal que você ensine. Ele vai aprender com você. Tem que lembrar uma coisa também. Diferente do Bing, que a gente estava falando agora, o Bing é online. O Bing que vai acabar com... A gente pode falar mais disso depois, do problema do Google. Mas o chat EPT, ele é offline. Ele tem uma base hoje... Até 2022, né? A base dele. 2021. Ele tem uma base de 2021 que ela tem bilhões de termos. Relacionamento de termos. Eu não sei explicar exatamente o que é essa relação. Segundo a OpenAI, agora, para o meio do ano, eles vão criar uma atualização do chat EPT4, que vai ter trilhão de termos. E aí, eu vou fazer um monte de termos. E aí, eu vou fazer um monte de termos.